Ter é bom, mas é melhor quando vem junto com ser. Ter é quando você tem uma casa. Ser é ter essa casa, mas passar horas num lugar um pouquinho menor. Nós, dos serviços Van Gogh do Santander, acreditamos que conquista quando o material e o pessoal se completam. Por isso, oferecemos assessoria financeira todos os dias das 8h à meia-noite. Buscar equilíbrio entre ter e ser. Vamos fazer juntos? Santander. Vem junto!